Olá, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua família e sobre o seu lar. Como é que você passou essa semana? Eu espero que tenha passado muito bem. E aí, já pegou a lição? Já estudou? Já entendeu o assunto? Ainda não? Então faça o seguinte, se inscreva em nossas redes sociais, assista esse vídeo até o final e vem, estude comigo! O título da lição da semana foi Inquietos e Rebeldes. Essas coisas aconteceram com aqueles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11. A lição desta semana, Inquietos e Rebeldes, focalizou a relação entre a pecaminosidade da humanidade, da natureza humana decaída e a falta de paz interior. A inquietação é aquele descontentamento persistente com a vida, quando as pessoas lutam contra as circunstâncias que não estão de acordo com as suas expectativas e falham tragicamente em aceitar quaisquer outros termos que não os seus. Os inquietos não se satisfazem com o que possuem e buscam sempre mais. Esse descontentamento foi revelado na atitude rebelde dos israelitas no deserto. Deus, graciosamente, lhes deu o maná para saciar a fome, enquanto vagavam a caminho de Canaã. Insatisfeitos, reclamaram com Moisés e imploraram pelas panelas de carne do Egito. Você se lembra disso? Está em Êxodo, capítulo 16, verso 3. A inquietação e a rebeldia deles os levaram a implorar para voltar ao cativeiro. A rebelião leva à inquietação e a inquietação leva a mais rebeldia. Essas duas irmãs gêmeas, a inquietação e a rebeldia, resultam, em geral, da falta de fé. Na lição que estudamos nesta semana, consideramos as experiências dos dez espias que analisaram a Terra Prometida. Eles viram o incrível, a incrível riqueza daquela região. Reconheceram-na como uma terra que manava leite e mel, mas não tiveram fé para acreditar que Deus poderia derrotar os inimigos que a ocupavam. Essa falta de fé explodiu em franca rebelião. Então, quando Deus expôs as consequências de sua falta de fé, de sua rebeldia, eles se mobilizaram rapidamente para a batalha, contrariando as instruções divinas e sofreram uma derrota terrível. Nesta lição, também fomos levados a considerar atentamente a diferença entre fé e presunção. Inquietação e rebeldia levam a decisões precipitadas e consequências terríveis. A gente já viu isso semana passada. Encontramos isso também na experiência de Arão e Miriam, que se rebelaram contra a autoridade divina na liderança de Moisés. Ao invés de permitir que esses dois líderes sofressem o impacto total das consequências de sua rebelião, Moisés intercedeu por eles. Deus ouviu as suas orações. A intercessão faz grande diferença na controvérsia entre o bem e o mal. É importante que você guarde isso. Há uma história fascinante sobre um rei que dedicou, um rei, sim, dedicado, que ficou perturbado com a ingratidão de sua corte. Teve a ideia de preparar um grande banquete para todos. Quando o rei e seus convidados estavam já assentados e com os assentos dispostos em ordem prévia, um mendigo arrastou-se para o salão, sentou-se à mesa, fartou-se da comida e, sem dizer uma palavra, saiu da sala. Os convidados ficaram furiosos e pediram permissão para agarrar o miserável e arrancar seus membros por causa de sua ingratidão. O rei respondeu, Esse mendigo fez uma única vez a um rei terrestre o que cada um de vocês faz três vezes por dia a Deus. Vocês se sentam à mesa e comem até ficarem satisfeitos e depois vão embora sem reconhecer a Deus ou expressar uma palavra de agradecimento a Ele. Esse foi precisamente o problema de Israel e de muitos de nós. A ingratidão está no centro da lição dessa semana. Quando esquecemos o que Deus fez por nós no passado, faz por nós no presente e fará por nós no futuro, o resultado natural é o descontentamento. Em uma declaração notável, Ellen White fala diretamente sobre o problema de esquecer as bênçãos divinas em nossa vida. Preste atenção nesse texto. Ele vai dizer assim, olha, Não se lembraram de como seus filhos foram poupados quando o anjo destruidor matou todos os primogênitos do Egito. Deixaram cair no esquecimento a grande demonstração de poder divino no mar vermelho. Veja, esqueceram-se de que enquanto atravessaram sem perigo pelo caminho que lhes havia aberto, os exércitos de seus inimigos foram submersos nas águas do mar ao tentar persegui-los. Viam e sentiam apenas seus incômodos e provações presentes. E, em vez de dizerem, Deus fez grandes coisas por nós, eram escravos. Mas Ele está fazendo de nós uma grande nação. Falavam somente das dificuldades que encontravam na viagem e ficavam pensando em quando terminaria a sua cansativa peregrinação. Esse texto se encontra no livro Patriarcas e Profetas, na página 293. Meu amigo e minha amiga, preste atenção nisso. A ingratidão denota imaturidade espiritual. Você já percebeu como os bebês têm memória muito curta? Eles querem que suas necessidades sejam atendidas de imediato. Não têm muita paciência e não se lembram de como seus pais supriram as suas necessidades ontem mesmo. Nem têm confiança de que as suprirão amanhã. Eles vivem para o presente. Os israelitas eram, de certa forma, como crianças imaturas. Sabe? Como crianças. Eles queriam que as suas necessidades fossem satisfeitas imediatamente e esqueceram o que Deus havia feito por eles no passado, num passado muito recente. Vagando no deserto árido, atravessando as areias escaldantes, serpenteando por estreitas gargantas de montanhas e cruzando territórios irregulares e assedentados, os israelitas, exaustos e cansados, pensavam apenas em suas necessidades imediatas. Eles esqueceram da abundância das bênçãos divinas e careciam de maturidade espiritual. A ingratidão sempre leva à inquietação. O descontentamento aumenta quando não somos gratos e é, em grande parte, causado pela falta de fé. Quando Moisés se casou com Zípora, uma estrangeira de Miriam e Arão ficaram descontentes. Falharam em confiar na orientação divina. Quando Deus forneceu maná, quando Deus deu maná no deserto, muitos dos israelitas ficaram descontentes e quiseram voltar para o Egito. Ficaram inquietos quando perderam o foco. O salmista Davi nos incentiva. Não se esqueçam de nenhum só dos seus benefícios. Salmo 103, 2 Manter a bondade de Deus em mente traz paz ao coração. Todos os dias, durante 40 anos, em suas peregranações pelo deserto, os israelitas tiveram a oportunidade de se alegrar na bondade divina quando o maná caía, sabe, meu amigo e minha amiga. O maná no deserto foi uma poderosa demonstração do cuidado divino constante. Foi também uma lembrança do Messias que viria para satisfazer a fome espiritual e dar verdadeiro descanso. Os profetas judeus viam na imagem do pão um símbolo do Messias vindouro que atenderia a todas, isso mesmo, todas as necessidades de Israel. O profeta Isaías declarou, Ah, todos vocês que têm sede, vindem as águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Esse texto se encontra em Isaías, capítulo 55, versos 1 e 2. Nessa passagem, o pão é, obviamente, um símbolo de alimento espiritual que satisfaz a alma, o corpo, a mente. Depois de alimentar as cinco mil pessoas em uma colina na Galiléia, em um milagre que lembrava a Israel sendo divinamente alimentado pelo maná, Jesus declarou, Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. João, capítulo 6, verso 51. O maná, que caía diariamente no deserto para satisfazer as necessidades físicas do povo de Deus, tinha uma mensagem muito profunda. Assim como o Senhor saciou a sede da fome física, ele saciaria a fome da mente, a fome do coração. Ele ansiava lhes dar descanso mental e físico sobre a condição de que, pela fé, eles confiassem nas provisões divinas para suprir as necessidades deles. O relato das peregrinações de Israel no deserto é uma história clássica de ingratidão, infelizmente, descontentamento e falta de fé, que resultam em inquietação, ansiedade paralisante e preocupação excessiva. Isso mesmo. Existem exceções. Às vezes, o sofrimento emocional profundo decorre de uma condição física e mental e requer uma solução médica, mas, na maioria das vezes, como no caso de Israel, é falta de fé, que traz inquietação e ansiedade. Certamente, a falta de fé foi o problema dos espias que Moisés enviou à terra de Israel. Sua análise investigativa deveria ser completa. Os exércitos de ataque de Israel deviam ser totalmente informados. Um relatório positivo os impulsionaria a uma conquista corajosa. Eles seguiram as instruções de Moisés com cuidado, foram fiéis em sua missão, exploraram a terra por 40 dias e depois voltaram para casa. O relatório foi brilhante. Contaram com um entusiasmo sobre a terra que era rica e fértil, com safras abundantes. Mas, então, a ansiedade terrível fez com que eles vissem gigantes na terra, fortalezas impenetráveis e enormes exércitos inimigos. Eles estavam inquietos e não tinham fé para acreditar que Deus poderia livrá-los. Ficaram tão frustrados que ameaçavam a pedrejar os dois espias, Caleb e Josué, que trouxeram um relatório positivo sobre suas chances de conquista. Finalmente, em um ato precipitado, depois que Deus os proibiu de seguir em frente, correram para a batalha e sabe o que aconteceu? Você se lembra? Sofreram uma derrota esmagadora. A fé os teria levado adiante, dando-lhes confiança em Deus, que daria vitória para eles. A presunção os levou à frente, fazendo com que confiassem em suas próprias habilidades para cumprir a tarefa de conquistar a terra. E o que aconteceu? Foram totalmente derrotados. A fé confia em Deus, apega-se à sua palavra e avança para a vitória. A presunção confia no impulso humano, substitui a fé pelos sentimentos e julgamentos humanos e avança para a derrota. Você guardou isso? Eu sei que é pesado, eu sei que é forte, mas eu preciso lhe falar. Uma das principais ênfases desta lição é a intercessão de Moisés pelos israelitas. Apesar da rebelião inquieta deles, Moisés não os abandonou. Ele intercedeu em favor deles até ter certeza de que Deus pouparia seu povo e, por fim, o conduziria à terra prometida. Moisés é um tipo de Cristo. Isso mesmo. Jesus nos conduz da escravidão do Egito, deste mundo, pelo deserto, até a terra prometida. Ele nunca vai nos abandonar. Ele não nos rejeitará por falharmos com Ele. Hoje, Ele intercede por nós, por você e por mim. Estamos nos pensamentos e no coração do Senhor. Se permitirmos, nosso poderoso intercessor nos levará para casa a fim de vivermos com Ele eternamente. Isso não é lindo? Isso não é maravilhoso? Ellen White faz um comentário muito profundo que revela a causa subjacente de todo descontentamento e ingratidão. Presta atenção nesse texto. Diz o seguinte, fazemos bem em ser mais duvidosos? Por que deveríamos ser ingratos e desconfiados? Jesus é nosso amigo. Todo o céu se interessa em nosso bem-estar. A nossa ansiedade e temor entristecem ao Espírito Santo de Deus. Não devemos condescender com cuidados que apenas nos impacientem e fatiguem, mas não nos auxiliam a suportar as provações. Nenhum lugar deve ser dado a desconfiança para com Deus, a qual nos leva a fazer preparativos para as futuras necessidades, a principal preocupação da vida, como se nossa felicidade consistisse nessas coisas terrestres. Não é vontade de Deus que seu povo se sobrecarregue de cuidados. Esse texto está no livro Patriarcas e Profetas, na página 294. O apóstolo Pedro nos convida a lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Como podemos aprender a confiar verdadeiramente em Deus e em suas promessas, além de agir pela fé de acordo com elas? Compartilhe exemplos das experiências em que você agiu de acordo com as promessas divinas. Compartilhe essas promessas. Fale com as pessoas sobre como Deus tem abençoado a sua vida e como Ele agiu, porque o meu sincero desejo é que Deus abençoe você e que o estudo da lição da Escola Sabatina seja uma forma de nos aproximarmos de Deus e Ele de nós, para que Ele nos cure das nossas enfermidades físicas e espirituais. Eu posso orar com você? Feche os teus olhos. Grande Deus, nosso Pai, alcança esse teu filho, essa tua filha e ajuda-nos, Senhor, a reclamar menos e ter o coração mais grato. Ajuda-nos, Pai, porque a gratidão nos traz satisfação, enquanto que a ingratidão nos traz insatisfação. Ajuda-nos a ter o coração confiante em Ti e menos em nossas próprias forças. É o que lhe pedimos, Pai. É o que lhe imploro em nome desse teu filho, dessa tua filha, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Nosso próximo encontro é semana que vem. Então, nos siga nas redes sociais e vem, estude comigo.